Do autor José Carlos de Luca, O Médico Jesus Regeneração Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Yogananda Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem, diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma. E, geralmente, isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde. Como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro de nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam um perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas, porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e é o melhor tempo para recomeçar, refazendo o caminho e seguindo adiante. Música 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 Amém.